O que é que se chama, mas as piadas vão sair direita Seja vã, que não é que nocá nem lete, que já sou prostora. Dove que eu, rád, se tente, que já sou prostora. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Takže... Hodně stará věc. Tchauvějíte. ... a černá ruka, díky. Takže... Ekologická píseň. ... pro čápa tady místního. Pro místního čápa Frantou. Exhalace. O, o tráví, o que eu estou com a dê-la a te aquecer na testa e todos os mesmos todos os mesmos quando a gente vai de dar todos os mesmos se aquecer cada um é é tudo bem é tudo bem é tudo bem é tudo bem Válčeve, když nám bylo 20. Takve jsme válčeve, ne, nechceme se vracet. Nepíti, dítete, pino. Na chmo. Na chmo. Na chmo. Na chmo. Na chmo. Zkazka mám rukát do nám, teď jo, opěr. Dímaj, kauta, dobinace. Jo, oštěr. Opál nepotvěj s váskočnost, jo, skut večnost. V celou nepotvěj s tím, jo, jo, star večnost, star večnost. Také jsme válčeve, když se mám vámře, sorti A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Se o primeiro tempo já na rios o estende da Ó ae 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, obrigado, você está super, que você estava deixando. Você tem um dia de semana. Obrigado, irmãos, por aqui, por favor. E tchau! Amém. 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 Děkuji. Ahoj! Está super, děkuem, já está vici, tchau! Já sempou morava, acho. Já está na hora, já está na hora. Então já está aqui, děkuem, ahoj, tchau, díky! Ahoj!